A CIDADE NO BRASIL 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 Acabar com este meu desespero Fico feliz porque o mal me quer me diz Que muito me vai amar o amor que eu tanto quero O mal me quer, não já não dá, não jeitoso Dizem até que é um grande mentiroso Mas vivo assim no canteiro do jardim O mal me quer para mim é o mais velho e famoso O mal me quer vestido de alma todo O mal me quer vestido de alma todo O mal me quer, não já dá, não já não dá, não jeitoso O mal me quer, não já não dá, não jeitoso Dizem até que é um grande mentiroso Mas vivo assim no canteiro do jardim O mal me quer para mim é o mais velho e famoso O mal me quer vestido de alma todo O que é amarelo, o mar de amarela foi, o mal pequeno, o frio é todo o que é bem, por isso digo também, vir à mancha do amor. O que é amarelo? 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 Música 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 Música